VOTE 1-3-0 Olha, é muito bom andar por Pernambuco inteiro e em cada lugar receber o apoio, a confiança no trabalho sério que a gente vem fazendo. Um trabalho que começou como secretário de saúde de João Paulo. Eu tenho muito orgulho de ter tido Humberto Costa como secretário da Saúde do Recife. Humberto foi escolhido pelo presidente Lula para ser seu primeiro ministro da Saúde. E o SAMU, criado do nosso governo, foi levado para todo o Brasil. O mais extraordinário programa de saúde que esse companheiro fez, que foi a criação do SAMU. Na vida pública, é preciso fazer escolhas e, sobretudo, saber unir forças para vencer desafios e melhorar a vida das pessoas que mais precisam. O trabalho, junto com o Eduardo, fez com que a gente conquistasse muita coisa boa. Como secretário das cidades, Humberto implantou o VEM e garantiu carteira de habilitação de graça para milhares de pernambucanos. Eu estava desempregado e hoje estou trabalhando como motorista. Isso aí trouxe benefício para mim e eu tenho certeza que para muitas pessoas também. Humberto também levou as academias das cidades para todas as regiões e entregou 11 mil casas populares. O que é que eu quero mais? Minha casinha, minha família perto de mim e eu com a minha saúde. Humberto tem experiência, talento, garra para representar nosso Estado e vai ser um grande senador. No dia 3, vote 130. Humberto Senador. Propostas de Humberto Senador. Quero criar mais oportunidades nas escolas técnicas e nas universidades. Com Dilma e Eduardo, vou lutar por mais recursos para ampliar o Bolsa Família, para melhorar a saúde e para atrair investimentos que gerem empregos de qualidade. Quero trabalhar para que Pernambuco seja mais justo e cresça para todos. E para isso, eu preciso do seu voto. A gente sabe que o Brasil está melhorando e Pernambuco está melhorando também. Humberto Costa, senador. O Senado é o Humberto Costa, que ele merece, é um homem de carata. É com ele que nós vamos. Por isso, com Humberto no Senado, Pernambuco fica forte, nosso povo vai ganhar. Humberto e Lula é bom para quem trabalha. E Humberto é o senador que todo mundo quer. Humberto já aprovou o seu valor, ministro competente, ajudou Lula a governar. Com Eduardo Lula e Dilma presidente, uma grande união para Pernambuco avançar. É Humberto Senador. Vote Humberto 130.